Recentemente a Demi Lovato fez um documentário que eu acho que encaixa perfeitamente aqui no quadro do canal. Então eu resolvi trazer ele aqui para o canal, porque tem várias coisas ali no documentário que são importantes serem pontuadas. Fica aí de paraquedas aqui no canal, esse é o quadro documentários, em que eu comento todo tipo de comentário que tem saído por aí. Principalmente os da Netflix, mas eu tenho comentado outros tipos de coisas. E eu não comento todos que saem, só alguns que eu acho mais interessantes. Se já é inscrito aqui no canal, deixa aquele like para fortalecer o movimento. E não esquece de conferir a aba Seja Membro, para tu entender como pode ajudar o canal a crescer fortinho, saudável, bonito. Essas pessoinhas lindas e maravilhosas já apoiam o projeto. E se quiser fazer parte, o caminho é o botão Seja Meu. Bom, a onda de documentários que os artistas têm feito tem chamado bastante atenção, não só da mídia, mas do público também. Que tem essa necessidade de a cada geração mudar o tipo de formato que gosta de consumir. Então tem esses dois lados. O público que quer consumir coisas diferentes dos seus artistas preferidos. E as celebridades, de sempre estarem se adaptando a isso, a novos formatos, a novas coisas e ficando sempre em alta. Não muito antigamente, e eu acho que ainda se aplica, era comum fazer realities do dia a dia das famílias, de como eles se comportavam, o que eles faziam. E obviamente mostrar só o lado que eles queriam mostrar, né? Mas agora surge esse movimento de cada vez mais artistas estarem querendo ser sinceros. E de quererem mostrar suas vulnerabilidades com mais frequência. Para conectar sentimentalmente quem está assistindo. O público gosta de pessoas reais falando dos seus problemas e falando do seu lado mais escuro, digamos assim. Dessa vida loucurada aí de glamour e turnês. E assim como a Paris Hilton, que meio que puxou essa onda de documentários assim, A Demi decidiu fazer o mesmo nesse daqui. No Brasil esse movimento ainda está engatinhando os documentários. Mas a gente já teve algumas produções bem interessantes recentemente. Como o documentário da Anitta e do Emicida. Então é uma parada que já é bem consolidada e assistida nos Estados Unidos. E aqui também tem o mesmo potencial, mas não é tão difundido ainda. Sobre a Demi, é difícil a gente entender de fora como é que a pessoa pode se estragar, assim. Tendo tudo o que a fama e o sucesso podem oferecer. Tendo o talento que ela tem, porque não é só fama pela fama. Mas ninguém sabe exatamente os traumas que esses artistas vivenciam antes de se tornarem de fato os artistas consagrados. Porque antes de tudo eles são seres humanos. Antigamente era muito difícil a gente desassociar o mito daquela pessoa, aquela persona, de uma pessoa, de um ser humano. Eles pareciam estar um degrau acima. Hoje em dia está tudo nivelado. E eu imagino que seja muito tranquilo chegar num ponto da vida, assim, de tu achar que nada vai acontecer contigo porque tu é intocável. Que tu pode fazer acontecer e que nada vai te afetar. É só eu parar depois, é tranquilo eu parar depois, é só eu não comprar mais, é só não ir atrás que eu vou me livrar disso. Porque não é, é uma falácia. O vício é uma parada muito séria. Tá viciado, tá com abstinência. Tudo que envolve vício é difícil de largar. Seja cigarro, seja droga, seja uma pessoa alcoólatra. E ela tem histórico de alcoolismo na família. Então, como é uma parada que tem a propensão de acontecer, é preciso ficar de olho até na bebida. E o documentário é muito forte no sentido de mostrar o desespero das pessoas ao redor. E do quão perto ela teve de morrer. Porque até então eu não sabia que foi tão perto assim. Lá ela fala que ela teve três derrames e um ataque cardíaco. Com todo esse processo da overdose, ou seja, não foi uma coisa leve. E que agora, óbvio, ela tem limitações por conta disso, apesar dela ser jovem. Se ela fosse um pouco mais velha ainda, ela não teria sobrevivido. E a Demi sempre foi honesta nas músicas dela. E sempre mostrou esse lado mais vulnerável. Mas esse processo dela de cura, dentro dela mesma, com todos os distúrbios, com todos os traumas que ela tem. Nunca foi inteiramente combatido por causa das turnês. Por causa da exaustão, dela sempre estar correndo. Todos os shows, a correria disso tudo. Então ela sempre adiava. Adiava todo esse processo. Adiava ter que lidar com tudo isso. Porque não é fácil. E o mundo precisou parar pra ela ter esse freio. Entender que ela precisava de ajuda pesada. E aceitar essa ajuda também. Além de entender a gravidade do que ela passou, né. Porque até então ela não entendia. Ela não tinha nem injetado nada naquele dia. E eu acho que a música Anyone dela, é a maior carta de pedido de ajuda da história recente. Já a música Dance with the Devil, é pra ser ouvida depois do documentário. Porque dá nome a esse projeto. E a carta aberta dela, sobre o quão próxima ela teve de morrer. E o quanto ela valoriza essa segunda chance, né. Fica implícito na letra. Porque nem todos os artistas, a gente sabe bem. Nessa faixa etária que conquistaram tudo o que ela conquistou, conseguiram sobreviver. Ou passaram dos 27 anos. A Amy Winehouse foi uma que além de estar lidando com todos os traumas e problemas que ela tinha com drogas e com o pai dela, ela é constantemente assediada pelos paparazzi. E é outro ponto que outro documentário recente destrinchou. E que tem um vídeo aqui no canal também, que é o documentário da Britney. De como essa indústria nos anos 2000 é uma coisa muito lucrativa e muito invasiva também. E de como eles ganhavam uma porrada de dinheiro com a foto certa. No caso da Demi, ela não teve essa cultura tão forte em cima dela como as artistas mais velhas. Mas ela teve outros tipos de problemas, vícios, abusos, pai alcoólatra pra lidar. Então pra ela também não foi nada fácil fazer essa roda girada, fama, fortuna, sucesso, sem perder o controle. Já que ela tinha problema com compulsão alimentar também. Ela teve muita sorte, os fãs também, dela não ter morrido. E eu acho que finalmente ela tem essa noção. E ela parece estar bem tranquila com relação a isso. Parte muito da pessoa também ser ajudada em qualquer situação da vida. Como a mãe dela fala num trecho. E com ela não seria diferente. Ela tem uma rede de apoio extensa e mesmo assim quase não conseguiu. E eu acho que aqui vale o aviso. Serve de aviso pra qualquer pessoa, em qualquer situação. Existem traumas profundos, existem vícios difíceis de largar. E é confortável permanecer numa situação. Ou achar nessa situação uma zona de conforto pra toda dor, pra todo sofrimento que tu sente. Mas isso só vai fazer com que essa situação se estenda cada vez mais. Ela não vai ser resolvida. E talvez nem solucione 100% porque vai criar uma dor ainda maior ao redor. Então isso vale pra quem tá assistindo esse vídeo também. Se tu tá passando por uma situação ruim, por um vício, por um trauma, por uma depressão, por uma ansiedade. Precisa vir de ti, de ajuda. As pessoas só vão querer te ajudar quando tu sentir a necessidade de se ajudar. E não o contrário. Se as pessoas quiserem te ajudar e tu não quiser ser ajudada. Porque tá tão fundo lá na depressão, na ansiedade, em qualquer outro problema. Não vai adiantar. Então pra quem tá assistindo esse vídeo e tá se sentindo nessa situação. Procura ajuda e entenda que precisa de ajuda pra poder sair dessa situação. Então eu acho que muito mais do que fazer os fãs entenderem a gravidade da situação. Que é um dos objetivos do documentário. É pra fazer esse aviso também. É possível sim sair de uma situação delicada, complicada. Que tu acha impossível de sair. Mas só vai ser possível se tu entender que precisa sair dela. E que não quer mais permanecer nisso. Por mais difícil que seja. Às vezes tu vai precisar tomar um remédio. Às vezes tu vai precisar fazer alguma coisa extra. Mas entender que tu precisa sair disso. E que é possível. E eu quis fazer um vídeo sobre esse documentário. Porque por mais que eu não tenha experimentado uma coisa tão intensa assim. Eu sei que uma tristeza profunda ou algum assunto mal resolvido pode fazer com a cabeça de alguém. E assim como eu, milhares de pessoas também sabem. Principalmente nessa situação que a gente vive. Então eu acho que esse documentário é pra todo mundo. Não só quem é fã da Demi, mas quem não é também. Porque ela, muito mais do que Demi Lovato, é uma sobrevivente das próprias assombrações. E isso por si só já é inspirador.